Tá difícil descobrir o que eu tô sentindo Sei que não me leva a sério, tá cometendo adotério Mas eu também tô traindo A gente foi se envolvendo E pouco a pouco se vendo O nosso prazo é curto, o nosso tempo é minuto Só dá você em meu pensamento Eu vou falar pra você nessa canção Que eu já tô te amando e não é paixão Eu tô criando coragem, hoje eu chuto o balde Não engano mais meu coração A gente foi se envolvendo sem poder Eu tô indo maluco, louco por você Entre um abraço e um beijo e um jeito e sem jeito A gente fez o amor acontecer Tá difícil descobrir o que eu tô sentindo Sei que não me leva a sério, tá cometendo adotério Mas eu também tô traindo A gente foi se envolvendo E pouco a pouco se vendo O nosso prazo é curto, o nosso tempo é minuto Só dá você em meu pensamento Eu vou falar pra você nessa canção Que eu já tô te amando e não é paixão Eu tô criando coragem, hoje eu chuto o balde Não engano mais meu coração A gente foi se envolvendo sem poder Eu doido, maluco, louco por você Entre um abraço e um beijo De um jeito e sem jeito A gente fez o amor acontecer Entre um abraço e um beijo Entre um jeito e sem jeito A gente fez o amor acontecer